Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo. Vai ter um barulhinho assim da Yumi brincando, mas não tem como falar pra ela ficar quieta, né? Uma pessoa me perguntou nos comentários e aí eu quero fazer um vídeo rapidinho explicando como que eu vim pro Japão. Eu vim pro Japão porque minha mãe é Sansei e meu pai é Nisei. Só que pro lado da minha mãe, que ela é Sansei, eu sou Yonsei. Então meu pai era Nisei e então eu sou Sansei, né? Então por isso que deu pra mim vir pro Japão, né? E nisso, tipo, foi várias coisas, né? Eu não vou me aprofundar, assim, em tudo que aconteceu porque vai ficar um vídeo muito comprido, né? E tipo, né? Não quero gerar polêmica também, né? Meus pais não foram casados, tá? Mas meu pai me registrou como filha, né? Então eu tenho o sobrenome do meu pai, né? Então por isso o Sugimoto é o do meu pai, né? Quando eu vim aqui pro Japão, eu me casei antes, né? Meu marido é brasileiro puro, né? Ele não tem nenhuma descendência. A descendência dele é descendência de baiano, né? Os pais dele são descendentes de baiano, né? Vamos dizer assim, né? Se é algum, assim, descendência, né? Mas é de baiano, né? E a minha família é família... É... Não é japonesa, né? É brasileira misturado com japonês, né? A minha avó, ela é Nisei porque ela não foi registrada no consulado do Brasil quando ela nasceu. Então ela é a única filha que ficou Nisei, tá? Porque os outros tudo tinham as duas nacionalidades, né? Brasileiro e japonês, né? Então a minha avó, ela foi a única que não teve, né? É... Eu me casei pra poder vir pro Japão. Não porque eu precisava do meu marido, mas porque eu queria casar mesmo. Eu casei muito nova. Eu casei com 18 anos, né? E... E fazem 17 anos que estamos casados. Eu casei e fiquei casada durante 3 anos no Brasil. E nisso, a gente... Eu decidi vir pro Japão. Porque faz tempo eu queria vir pro Japão. Então, eu tive que procurar meu pai. Meu pai e minha mãe, eles não eram casados. Então, sim, há tipo, amigados, entre aspas, né? E... E quando eu era pequena, eu tive uma pequena convivência com ele. A qual que eu não sei, né? É o que minha família conta, né? E logo depois eles se separaram. Eu conheço meu pai por fotos, né? Meu pai já faleceu, já há muito tempo. Então, eu me casei e fui atrás dos documentos do meu pai pra poder vir pro Japão. Porque com os documentos da minha mãe não daria, porque o lado da minha mãe... Minha mãe é Sansei e eu sou Yonsei. E meu pai é Nisei, então eu sou Sansei. Então, eu precisava dos documentos do meu pai pra poder dar entrada na documentação pra poder vir pro Japão. No consulado, assim, é uma série de... Como é que fala? De documentação pra poder entrar aqui no Japão, né? Mas lá no consulado, pra mim, foi tranquilo. Enquanto eu via muitas gentes passando com malas de álbuns de foto. É pasta enorme de documentação, de cartas, de comprovante, né? Porque tudo precisa de comprovante, né? Então, o nosso não foi. Apenas seis fotos já deu certo. Uma carta nossa também já deu certo. Então, assim, foi assim. É uma coisa... A nossa viagem foi a preparação de Deus, né? A gente deu a entrada no visto e logo saiu o visto, né? Então, tipo, não teve complicação nenhuma. E eu já vim casada do Brasil, né? É... E eu fazem 13 anos que a gente tá aqui no Japão, né? Morando, né? A gente veio, assim, pra passar 3 anos. E a gente tá 13 anos aqui no Japão. Bastante tempo, né? Mas, com isso, deu pra aprender muito sobre a convivência com outras pessoas. Que não é da nossa família, né? Outros pensamentos. Então, tipo, tudo deu pra gente aprender um pouquinho. É... O... A minha vinda pra cá, pro Japão, foi a trabalho, né? O meu visto foi a trabalho. Então, a gente... Tá bem? A gente meio que planejou, né? A trabalhar aqui durante 2 anos e voltar. Mas não foi. A realidade é outra quando você chega aqui, né? Você se encanta pelas coisas. Você... A bola! É... Gasta mais. A bola! O dinheiro que você queria... É a bola! É. O dinheiro que você queria guardar, você já não guarda. Porque tem muita coisa aqui no Japão que você consegue comprar. O que no Brasil você não consegue. Né? E... Passando os tempos, eu demorei 8 anos pra engravidar da Yumi. E eu consegui... Engravidar dela. Êêêê! E eu engravidei da Yumi. E a gente já tinha dado entrada no visto permanente, né? É... Depois de um tempo que a gente tava aqui no Japão, a gente deu entrada no visto permanente. E nesse visto permanente, é... É ter que ter três impostos, eu acho que pago, se eu não me engano. Aí a gente deu entrada e deu certo. O nosso visto. Logo em seguida, eu engravidei. A minha gestação foi aqui, né? A minha gravidez foi aqui no Japão. E eu tive a Yumi aqui, no hospital do Japão. No começo, assim, fiquei com muito medo, né? Por não ter família aqui e ter que enfrentar tudo sozinha. As dores... O medo da gestação mesmo, né? Porque já foi, assim, meio complicada a minha gestação. Então, em outro vídeo eu falo pra vocês porquê. E... A Yumi nasceu aqui. E como a gente tem visto permanente, então o visto da Yumi... O visto da Yumi é permanente. Olha esse cabelo aqui hoje, ó. Aqui, ó. Esse cabelo. Essa boca suja. Então, foram... O visto dela é permanente. E... Bota balão. É, balão. Geralmente quando... Olha o balão, gente. É, é. Olha o balão, gente. Olha o balão. Que cor que é esse balão? Azul. Azul? É. Tá, então automaticamente na hora que a gente foi dar entrada, o visto dela já foi permanente, né? Então, é... Agora só, tipo assim, renovei o passaporte, porque tem dois anos que eu fui pro Brasil. Então, eu renovei o passaporte e a gente fomos pro Brasil, né? Então, é como eu falo, eu não sei se a nossa permanência aqui é para sempre, né? Que nem tudo é para sempre, né? Vamos ver o que Deus prepara pra nós, né? Mas, a gente está aqui. Então, é isso. Gente, é, não vou contar a fundo mesmo, tá? Porque foi um processo de eu procurar meu pai, eu procurar a família do meu pai, tá? É, pra mim conseguir a documentação dele pra poder vir pro Japão, né? É, então não vou contar a fundo isso daí. Mas, eu espero que eu tenha, espero que vocês entendam, assim, né? Como eu consegui vir aqui pro Japão. Pra mim foi muito fácil, porque eu sou descendente, né? Então, tipo, eu consegui a documentação do meu pai. Então, tudo foi bem fácil, né? Então, até na hora de dar entrada nos documentos também, a gente achou que ia ser negado, mas foi, assim, super rápido. Não teve nada, assim, sabe? Enquanto a gente via um monte de gente entrando com mala, com um monte de pastas de documento, A gente só precisou, só de seis fotos e uma carta pra comprovar que a gente, eu e meu marido, a gente já se conhecia há muito tempo, né? Então, é isso, né? É, só, assim, falando que eu namorei quatro anos e meio e fiquei três meses noiva. Então, é muito nova e eu casei, né? E tô casada, né? Espero ficar casada por muito mais tempo, né? Que casamento não é fácil, né? Todos sabem, né? Que casamento não é fácil. Mas, a gente vai levando, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham entendido como eu consegui vir pro Japão, tá bom? Beijos e até o próximo. Fique com Deus. Tchau! Acabou.